Mais uma novidade chegando aqui em Teresópolis, nesse mercado tão bacana que vem crescendo tanto, né? Que é a venda de carros aqui na cidade. Quem vai contar essa novidade pra gente é a Alessandra Marques. Alessandra, que novidade é essa? É isso mesmo, o Grupo Besouro Taquiauto assumiu a Chevrolet em Teresópolis, né? Aqui em Teresópolis nós vamos para a terceira loja, mas o grupo são 11 lojas no total. E só crescendo, investindo na cidade, então a gente está muito feliz com essa parceria, com essa novidade, que em breve você quer fazer seu negócio, compra do carro, então revisão no seu veículo, pode procurar a Chevrolet Taquiauto aqui em Teresópolis. Bacana, a gente está vendo aqui, Gilberto vai mostrar umas imagens. A loja está sendo preparada aqui na Delfim Moreira, né? Que todo mundo já conhece, ela está sendo preparada aqui pra receber os visitantes. Você que está precisando aí trocar de carro ou que quer adquirir um carro da Chevrolet, só correr aqui pro Grupo Besouro Taquiauto. E aí vai ser a mesma parceria com facilidade de pagamento. Sim, as melhores condições, né? Como a gente já trabalha, a taxa de financiamento diferenciada, loja recheada de veículos, né? Porque um diferencial do nosso grupo é esse. A gente tem estoque, então seja semi-novo, seja zero quilômetro, você está pensando em comprar seu carro, vem, nos procura que a gente vai continuar com a mesma coisa e só cada vez mais forte, né? Vai ser na Delfim Moreira, número 1.200. O telefone está até ali, depois a gente vai passar aqui embaixo. Mas, se você quer saber mais, a gerente de vendas vai ser a de Janira e o gerente de pós-vendas o Marcos. Então, nos próximos dias vai estar aí uma loja novinha em folha pra você. Então, está aí, olha, é o Grupo Besouro Tec Auto chegando em Teresópolis pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho